Ela vai passar a cantada, vai ser? Vai, vai, vai. Você é Vargas? Não. Porque tem um pedaço de Vargas aí no seu coração. Aeeeeeeeeeeeeee! Esse pedaço é seu. Você tem um tipo de panela, meu amor. O que é isso aí? A xingou foi você? Minha prima, minha irmã de consideração. Não. O que é isso? Minha prima e minha irmã de consideração? Irmã de consideração. Você pegaria ela? Se der irmã, não é mesmo. Como é que pode ser sua irmã? É prima, então, né? Dá uma pergunta, vem cá. Qual que é seu nome? Giovana. Ele falou assim, minha irmã de consideração. É, ué. É verdade? É, ué. Aí eu perguntei pra ele assim, vamos ver se ela é sua irmã mesmo de consideração. Você pegaria ela? O que você acha que ele respondeu? Eu acho que ele respondeu que já quis. E não quer mais? Não sei. Já pegou ele? Não. Pegaria? Vamos fazer o seguinte, vem cá. Ele vai passar uma cantada em você. Se for boa, ele merece o selinho. Pode ser? O selinho. Se for boa? O selinho. Selinho demorado. Veja, 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 veja. Selinho. Tá bom. Pega na mão da moça, pega na mão da moça. Faça a sua cantada, vai. Pra quem é um anjo, sei no que eu tenho você. Boa, foi boa. Eee. Já vê daí, ó. Beija. Beija. Beija, vai. Beija. Beija. Tá bom. Tá bom. Foi legal? Foi legal? Foi bom, foi bom. Vai dar merda isso, né? Ah, não gravou. Não gravou. Não gravou. Não gravou, não gravou, velho. É mídia. Repete, porque não gravou. Vai, vai, vai. Não gravou. Não gravou. Vai, 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 vai. Manda um recado lá pra alguém, vai. Primeira ex, quero que você vá tomando. Vamos, vou falar com quem seu nome lá. Eu é Micharlão, do Grau. Não, como é que é? É Michar, só. Não, vamos conhecer só com o Mi. E aí, olha isso. É miado, é miado. É complicado, né? Vamos mostrar que você não é, né? Sou galo doido, pô. Então tá, vamos arrumar alguém pra você? Vem cá, Morena, Morena. Vem, Morena. Morena! 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 Vamos lá. Fala seu nome. Mariana, gente. Mariana, você? É o Micharlsson. Micharlsson. Conhece o Micharlsson? Não. Já pegou o Micharlsson? Não. Já pegou a Mariana? Não, meu sonho é pegar, Morena. Seu só, você é safadão. Safadão, né? Hã? Safadão, né? Mas tá bom, tá valendo. É o seguinte. 20 segundos, só passar uma cantada. Se é a cantada boboa, merece um selinho, né? Pega na mão da moça, vai. Olha nos olhos da moça e passa a sua cantada. Eu nunca te vi, mas eu sempre te amei. Eu tô doido, é pra te dar um beijo. Boa! Foi boa. Foi boa. Foi boa. Ela vai passar uma cantada, pode ser? Vai, vai, vai. Você é Vargas? Não. Porque tem um pedaço de Vargas aí no seu coração. Tá aí! Esse pedaço é seu. Veja, veja. É beijão. É beijão, é beijão, é beijão. Boa! Você deu um bebê. Manda um abraço pra alguém lá. Um beijo pra Mariana, que eu acabei de beijar ela. Apaixonado? Eu tô apaixonado. Ele foi o quarto que beijou ela. Tamo junto. Tá pegando alguém aí? Não. Virgem! Virgem! Vamos lá, seguinte. Vai perder o bebê hoje. Tá vendo o pessoal, a homenagem que o pessoal tá fazendo pra você. O pessoal tá fazendo uma homenagem pra você. Posso arrumar uma mulher pra você? Pode. Vem cá, Morena, Morena. Vem. Morena! Morena! Você já pegou ele? Já. Ah, então vamos lá. Passa. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Passa uma cantada. Se for boa, você já sabe, né? Capricha, capricha. Eu não sei. Não sei, fala qualquer coisa. Ela quer me dar um beijo. Ele gostou. Ele é tímido. Beija, beija, beija. Vai, vai. Beija, beija. Um selinho no Rian. Fala assim. Gente, selinho até no meu pai. Selinho até no meu pai. MDchef. Meli, é nóis mesmo. Isso mesmo, né? MDchef de Minas, é nóis. O MDchef tá com alguém aí hoje, não? Morda, pessoal de luxo. Fala aí, como é que o MDchef fala? O papo reto mesmo, o bagulho é fazer dinheiro, tá ligado? Fazer malão de carro que não. Ela é agarradão. Tá com ninguém aí, não, né? Tô não, hein? Qual das duas, escolhe? Essa daqui, ela é agarradão. Fala seu nome. Realiza, realiza, realiza. É realiza, realiza. Já pegou alguém hoje aí? Não, né? Não. Não peguei. E você, pegou alguém? Peguei também, não. Então o momento é esse. Pega na mão da moça. Na mão da moça, vai. Você não é o uísque, mas agrada o paladar da realeza que já... E aí, merece um beijão? Não, não, não. Um selinho, merece? Não. Vou pegar! Vou pegar! Vem, vou falar, então, te chamando. Fizeram até... Fizeram até torcida pra você, né? Dá uma rodadinha, vai. Dá uma rodadinha. Oh! Muito bom. Tá com alguém aí hoje? Não. Por quê? O que que tá acontecendo? Nada, eu que tô suave mesmo. Eu vou chamar um boy aqui pra ele passar uma cantada em você, pode ser? Pode. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala seu nome. É Lourinha, eu divulgo meu nome, não. Você viu isso? É abusado. É abusado ainda. Ela tá perdendo ponto com ela. Tô perdendo ponto? Então. Vem, vem, primeiramente. Nossa. Então eu nem quero cantar. Vem, quer, vem outro. Bora, não, agora é o seguinte. Você tava ali puxando a torcida, aí o pessoal te convocou pra vir. Você não tá com ninguém hoje, né? Não, não. Não, vamos arrumar alguém pra você. Ela falou que beija melhor desse lado. Ai, que mentira. Mentira. Você já beijou ela? Não. Já beijou ele alguma vez? Não. Ele falou que não tem cantada, ele só quer beijar mesmo. Ele falou que então ou você passa uma cantada nele, ou já chega beijando. Qual que você escolhe? Beijando. É beijão, é beijão. É, você conhece esse rapaz, não? Eu sou infelizmente. Sério? Conheço. Deixa eu ver se ele pensa infelizmente igual você, peraí. Conhece essa moça? Conheço, conheço. É bom conhecer ela? Foi um prazer inenarrável conhecê-la. Eu fico lisonjeado de ter conhecido ela a minha vida inteira. Ela falou diferente. Não, esquerda. Vocês são ex-namorados, é isso? Ex-namorados. Então, peraí, vamos fazer um trisal. Quem vem? Quem vem? Vamos arrumar outro homem ou outra mulher? Você que sabe. É beijo triplo. Eu prefiro outra mulher, mas... Outro homem ou outra mulher? Outra mulher? Outra mulher. Beijo triplo. Beijo triplo. Vem cá, vem cá. Vem, vem. Vocês triplo? Como não? Bom, gente, é beijo triplo ou não é? Faz tudo que a moça quiser. Se ela não quiser, é beijo. Um beijo, vai fechar. Deixa eu passar a cantada pra ela. Se for boa, ela me dá um beijo. Pode ser? Pode ser? Tá combinado? Pode ser? Vai, vai. Eu gosto de rap. Você gosta de rap? Hoje eu vim aqui mandar o proceder. Meu sonho, Melissa, sempre foi você tirar meu bebê. Foi boa. Foi boa. Já? Aí, ó. Tá bom, tá bom. Fala seu nome. Nayara. Você teve uma torcidinha ali, né? Teve. O geral começou a gritar. Esse é um filho da puta, não. Provavelmente deve ser a única que tá solteira ali da turma. Não, meu namoro. Tá ali, aquele ali? Não sei quem que é, não. Você não... Ah, você não manda aquele? É. Mas por que você não quis? Tá negando o seu namoro? Não, claro que não. Por que você não quis falar que é? É, porque ele tem vergonha. Ele é tímido, ele não gosta de ver os outros. Pera aí, explica esse direito. Ele tem vergonha de você? Não. O que que tá acontecendo? Ninguém sabe que você namora? Não, é escondido. Vamos declarar esse negócio agora? Não, não pode declarar nada, não. Foi o namorado? Vem cá, pô. E ficou bolado. Foi um prazer, gente. Bota o óculos pra sair com classe, vai. Manda um beijo pro seu namorado. Beijo pro meu namorado. Pando lá costado pro bala. É, claro. Tem que ser, né? Tem que ser. Elas gostam, né? Elas gostam da costada no prato. Se não tiver uma passagem... Pera aí, não entendi. Pera aí, elas gostam ou não? Gostam. Vamos arrumar uma mulher pra você passar uma cartada? Não, não. Por que não? Tá comprometido? Quase isso. Quase comprometido? Quase. Faz sua declaração, vai. Aqui, ô moço, eu gosto muito de você. Só que tem um porém. Você não vale nada e eu também, não. Pega ninguém. Valei com ele. Pega ninguém. Aqui, eu arrumei uma menina pra ele. Ele tá achando ruim ainda. Ele tá achando ruim ainda. Enfim, tamo junto. Eu vim beber muito e eu já tô muito alfonizada. Aquela conta da confusão, não tem nada a ver, né? Não, não vai. Hoje, não? Não, não. Tem alguma coisa que te tira do sério aqui? Tem, meu Deus. Tá o ex aí? Vem, eu não vou. O ex tá aí? Tava. Aí era esse o problema. Era. Agora tá tudo ok. Agora tá. Eu vou chamar um cara aqui e vou passar uma cantada em você. Não, eu já peguei muita gente hoje. Não, eu não faço uma cantada em ninguém. Só pra passar uma cantada. Tá, mas eu não tenho que pegar? Não, se é cantada for boa assim. Não, não. Não, amiga, me passa uma cantada, vem. Ela vai passar uma cantada em você, pode ser? Se é cantada for boa, merece um beijo. Um selinho, amiga. Um selinho. Amiga, selinho, a gente dá sempre. Agora todo mundo já sabe que vocês se beijam. Selinho! Vamos lá? Se é cantada for boa, pode ser? Pode ser? Não. Beijo triplo, o que você acha? Não, não, não. Gente, nem um, né? Bem. Tem duplo, é selinho. Então vamos lá. Pega na mão da moça, vai. Vai, passa uma cantada, vai. Ó, mas não tem? Pode ser pinto! Que isso, gente? Fala seu nome. Chuma. Tá, você tá com alguém aí? Tô com o Matheus. Mas você tá pegando o Matheus? Não! Não, é isso que eu tô querendo saber. Pegaria o Matheus? Pegaria. Matheus! 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 Vem cá, Matheus, vem cá. Fala um belinho, você. Já pegou essa moça? Já peguei. Ó, mas que isso, gente? Eu só quero dizer que eu tô toda molhada. Vem cá, vem cá. Beijo tri... Trisão! 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 Não, eu não faço isso. Não, pera aí. É selinho triplo? Beijo triplo, vai. Falei com ela, tamo junto. Quem vem agora? Eu acho um absurdo. Eles marcariam um evento sem ver nada de que ia chover. Todo mundo pagou ingresso, todo mundo molhou. Isso eu acho um absurdo. Todo mundo pagou ingresso. Barraqueira! 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 Tá. 40 conto o ingresso pra molhar, tomar chuva. Isso é um absurdo! Ai, ninguém... Nossa! Mas tem um panelo, meu amor.